Ontem, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Piuí informou que o setor de endemias, em parceria com os setores de meio ambiente e transporte, realizou um trabalho de limpeza intensivo no loteamento José Neca da Costa. Segundo o coordenador de endemias, Luiz Henrique Mota, este é um local estratégico para o setor no combate a diversas arboviroses. De acordo com Luiz Henrique, no local há um acúmulo de lixo descartado de maneira irregular, resultando em muitos focos do mosquito. Na ação, que contou também com o apoio da Polícia Militar, diversos materiais descartáveis em desuso foram retirados, contribuindo para a eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor. A Prefeitura de Piuí voltou a pedir o apoio de cada pessoa no combate ao mosquito. 8h37, vamos atualizar os números da dengue aqui no município de Piuí. De acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 83 casos de dengue. Com isso, são 2.277 casos notificados e 1.431 casos registrados positivos da doença só em 2024. 6 pessoas seguem internadas na Santa Casa de Piuí por causa da dengue.